Fala galera, eu sou o João Francisco e hoje eu vou fazer um vídeo, o meu primeiro vídeo em família aqui Mostrando o meu menino, ele todo mundo já conhece, ele já faz vídeo comigo Tá aqui jogado aqui no sofá, no friozinho, brincando com o tablet dele E a minha esposa aqui, limpando a casa Aí galera, esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui em família Deixa o like, comente aí, se você estiver gostando pra não fazer mais vídeo Ela tem um pouco de vergonha de aparecer Uma curiosidade aqui que eu já vou contar, desde quando eu conheço ela Eu não chamo ela pelo nome, é meu bem o mozinho, né meu bem? Vem aqui falar com o pessoal Oi gente, tudo bom? Tudo bom, é meu bem pra lá e meu bem pra cá Essa é a primeira curiosidade aqui já no vídeo de família Desde quando eu conheço ela, já tem mais de 30 anos Brincadeira, gente, uns 12 anos É 12 anos, meu bem? 14 Ixi, 14 anos aí É assim mesmo, o homem nunca sabe a data de casamento Então 14 anos só de mozinho, meu bem Tanto na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza e na hora da raiva também E o vídeo de hoje, galera, aqui em família Tô com a impressora aqui, eu não imprimi os exercícios do menino Com essa negócio de pandemia, as escolas fechadas Aí só que deu problema no cartucho Eu fui lá pra recarregar, meu cartucho queimou E eu comprei o cartucho aqui pra substituir Aí eu resolvi, disse, agora eu vou fazer o último agradável Vou começar a fazer o vídeo de família Já vou começar com essa parte aqui Já imprimi os exercícios, vai fazer os exercícios com ele A mulher ajudando Pra todo mundo participar Agora que meu canal foi aprovado aí pelo YouTube Passou pela análise Ficou oficial do YouTube Tá monetizando Agora colocar todo mundo pra participar aqui no canal Eu peço a vocês que vai dando like Compartilha esse vídeo Comente se estiver gostando Se quiser perguntar alguma curiosidade aí da família Né Pode ficar à vontade que eu vou responder Ela vai responder também É que tá continuando o livro limpando a casa Agora já são Seis da tarde Seis da noite E vou continuar o vídeo aqui Então vou colocar aqui a impressora pra funcionar Eu vou fazer a substituição aqui dos cartuchos Esse aqui é o original da impressora mesmo Colorido E esse aqui é um preto Eu não comprei o original não galera Eu comprei ele Meio que universal Mas me garantiram que Que ele é Como que eu posso dizer Compatível Essa aqui é a palavra séria E vamos testar né É muito dever pra imprimir Pra poder fazer A minha faculdade também Vai iniciar na próxima semana É muito exercício também que eu tenho que imprimir Então esse cartucho aqui ó Nunca falei o valor das coisas que eu comprei Mas esse cartucho aqui ó Ele é de 8ml E me custou 134 reais Tá muito difícil De mexer com esses cartuchos A minha outra impressora tem um book Mas ela tá guardada Eu ganhei essa aqui ó E ela é bem melhor Ela não precisa de fio Vou colocar aqui Então nas impressões Ela é bem melhor na qualidade Tá aqui o cartucho galera ó Esse aqui é um cartucho Compartível É... Nem marca não tem nesse negócio aqui Nem marca não Vai assim mesmo Então vamos ver Vou puxar aqui Já soltou Vou colocar ali na impressora Vamos aqui Esse danadinho aqui Que tá dando muito problema aqui Mas sempre que o cartucho vai dando problema Não tem importância Já funciona assim mesmo Fechei a porta E vamos ver aqui a impressora Ele... Ele reconheceu aqui Como cartucho usado preto Ele reconheceu como cartucho Que é usado Mas ele reconheceu Que é da HP Vou dar o ok Pra continuar Pediu pra colocar um papel branco comum Coloquei aqui E vamos continuar Ah... Ele vai imprimir uma página de alinhamento galera Como eu coloquei um cartucho diferente aqui E aí galera Não teve jeito Não teve jeito O cartucho colorido tá com defeito Vou ter que comprar um outro também Pra repor É... Mas então vou tirar ele aqui Pra não ficar essa mensagem toda aqui De cartucho com defeito Vou tirar o cartucho colorido E deixar só o preto mesmo Tá... Fechar aqui Só dar um ok aqui na impressora Tá aqui pronto Agora eu vou esperar a mulher vir pra cá Pra gente poder imprimir o exercício do... Do menino E aí... É pessoal Chegou aqui Agora eu vou imprimir os... Os DV Vai ver... Vamos ver se vai funcionar né O cartucho novo Não vai mostrar muito bem não Mas só pra... Esse aqui ó Aqui é o portal Da escola estadual Agora tá tudo sendo pela internet E... E hoje é dia de imprimir exercício né A forma mais fácil... Não... A forma mais fácil que nós achamos aqui de fazer Foi imprimir o exercício Aí a gente faz com o menino Eu... A gente não... Ela né Ela faz com o menino Ele... Faz a resposta e estuda Aí depois eu volto aqui e escaneio As folhas impressas E já envio aí pro portal Foi a maneira mais fácil que a gente encontrou Pra poder tá fazendo esse... Esses exercícios Esses trabalhos escolares aqui em casa Porque antes É... A gente tava pegando tudo no manual No próprio celular E tá muito difícil Muito complicado Porque é muita coisa Tá ligado já Agora pra imprimir aqui Não imprime direto não Tá Acho que tem que dar uma modificação aí Eu não vou ter que fazer aquele processo aqui não? Não Aqui já tá ligado Ele vai sozinho A internet tá lenta Hoje eu indo pra ajudar Tem que ser essas duas folhas aqui, ó Mas aí só é essa aí Vai Ué, e a outra tá onde? Essa aqui é a primeira Vai Ele já vai sair preso de vez Só vou colocar no iconão Porque tá gastada de tita não Muda ali pra A impressora Não, não é na impressora lá No lugar de De... 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 De pd é isso Colocar o quê? Ah, aí precisa aqui A série ali, ó Rede Dead Jet 3,5, 10 Rede Embaixo, mais, embaixo Mais É Já mudou Isso, agora coloca a cor ali, ó Preto Preto e branco Não, colocou Preto Isso, agora Mais configuração ali, ó Clica de novo Clica de novo Não, mas em cima É É igual a rola pra baixo Não O lá de cá Não Clica não Só rola É isso E imprimiu Usando A taxa de diálogo Clica aí Ixi, o diálogo complicou, hein Não É, vale a preferência Meu Deus Não vou saber mexer isso não, hein É Lá eu te li, ó Qualidade de papel Qualidade lá Isso Não tá como é É avançado aqui agora Deixa eu ver Aqui tem que configurar Mais, deixa eu ver aqui É impressora Imprimei em escala de cinza Clica aqui, desativado Coloca aí, clica de novo Desativado? É, clica de ativar Escala de cinza Escala de cinza De alta qualidade, não Agora Ó, galera Coloca aí nos comentários Na impressora Escala de cinza É porque é econômico Ou porque não Que dessa vez Não tô sabendo Vamos colocar primeiro aí Somente Somente da preta Ah, o Google ali Vai lá Agora Imprimei sem borda Imprimei em file Imprimei em alta redução Não Dá ok E dá ok E aplica Aqui, galera Nós estamos, ó Configurando a impressora Primeira Pra não gastar muita tinta Pra economizar Já que eu troquei o cartucho Ela reiniciou todo O parâmetro Que eu tinha feito aqui Só pra vocês entenderem O que nós estamos fazendo Aqui agora Já vai dar demoradinha Porque é em rede Essa impressora Ela usa o Wi-Fi É... Cartucho fornecido Com produto já utilizado For instalado Ok Ok E agora tá imprimida E agora tá imprimida ali Já E vamos ver a qualidade de impressão É muito preto Muito preto Aí, galera Eu coloquei ali na impressão Na escala de cinza Sai um preto muito bom É preto, meu filho É preto Você tem que colocar preto com branco Só o cinza com preto Não é isso não, meu bem É sim Não é não É, João Vamos imprimir a próxima Ai, João Dá ok Já começou Cadê a outra? Não tem outra? Não, esse aqui Deixa eu fazer aqui pra você Ué, sumiu o mouse Como você quer que eu mexa Aparece aqui de novo Coloca no preto, João Coloca no preto E eu coloquei no que? Cinza com preto Não existe cinza com preto Esse cara de cinza é diferente Então eu coloquei no normal Agora tá me da tinta Agora tá tinta? Agora tá tinta Tá aí Agora tá tinta Vamos ver Testo o outro Gente, deixa o comentário Escala de tinta Escala de cinza Gasta muita tinta ou menos tinta? Agora nós estamos aqui temando É, tá ali Eu tenho que modificar tudo de novo Porque voltou Eu tenho que escolher Rede Meu Deus do céu Agora você vai mexer com esse nome? Aí é rede Eu não tô impressora Vou ter que mexer Toda Sendo quando eu for imprimir? Não, agora pode imprimir direto aí agora Cor Não, é só que não tem colorido Vamos ver o que ela vai falar aí Eu preferi a outra Olha Não foi desejar os azuis Porque ele não tem não Então Essa cor ali é pra ter Não era pra ter vinho Vai Ah Ah, essa daqui Eu não mudei nada É porque tinha um fundo preto Não Mas tem que ser essa daqui Então vamos ver um desenho ali Do desenho Vamos ver o desenho Da Mônica Uai Cadê a Mônica? Cadê a Mônica? Porque tinha uma folha aqui? Porque tinha uma folha que o fundo Lá no trabalho Já era preto Aí só o cinza Não, gente Que ele não entende nada não Aí não é Eu tô explicando pra ela Que não tem como colocar cinza e preto Você coloca preto e branco Aí O lugar a gente quer O lugar a gente quer O fundo de colorido É a leitrinha como presa também Acabou a decisão? Não tem mais, filho Ah, tá Cadê? Cadê? Mostra a sua bagunça também Aí, galera É, tá aqui É que eu mostro Só pra você ter ideia Aqui é a minha área de trabalho Onde eu edito meus vídeos Meu computador Minha impressora Aqui A mesinha aqui, ó Esse é o cantinho aqui Que eu edito meus vídeos Aí ela mandou mostrar pra vocês aqui Veja só A gaveta como que é, ó Dá uma olhadinha, galera Toda arrumadinha, ó Perfeitinha Aqui eu acho tudo que eu quero Deixa os comentários aí Sobre a minha gaveta Se alguém tem uma gaveta desse jeito, ó É fio pra tudo com ter canto Bagulhar pra tudo com ter canto Deixa os comentários aí, galera Se alguém tem uma gaveta assim, ó Vem arrumadinha Olha que linda Deixa eu fechar aqui Agora a gente vai fazer a impressão Da segunda matéria Essa matéria é qual, meu bem? Matemática, geografia e português Mas no nosso tempo Matemática é matemática E geografia é geografia, né? Hoje eles fazem tudo junto Não tô entendendo É uma tia só pra Três matérias Ah, tá Ah, então é o seguinte Toda vez que chega o exercício aqui no portal Aí vem geografia e matemática No mesmo arquivo PDF Tem Aí ela tá explicando aqui Porque é a mesma tia Que dá aula pras três matérias Então na hora dela postar aqui no sistema Ela faz uma coisa só Ela posta tudo junto Pra economizar espaço e tempo Bem pensado Vai, imprime Coloca pra imprimir De novo? Não Já foi? Já Rapaz, tá rápido, hein? Vou ter que imprimir de novo Ah, então espera É que eu não tô acostumado com essa Com essa impressora Não, mas o cocô Deixa eu cancelar Já foi Por que você não tem tinta pro borularido? Mas ela bate Primeiro ela desce Eu tenho que colocar a moda econômica Tá já que tá muito tinta Tá muito preta É, mas aí a configuração Tem que voltar tudo lá no sistema Mas é melhor ser Ó, se dá essa tinta, hein? Sim Mas eu acho que tá na tonelade boa Não Acho que sim É pra moda econômica E tá saindo todas as folhas aqui da matéria E aí, galera Se você estiver gostando Aí do meu primeiro vídeo Aqui em família Deixa os comentários Deixa o seu like Se não for inscrito Convido aí Pra você fazer a parte da família também Se inscrever no canal Compartilha esse vídeo E aí, a partir de hoje Vários vídeos de família Então, eu conto com vocês Vão crescer aqui o canal Então, deixa aquele like Se inscreva no canal E compartilha esse vídeo Eu tenho Aproveitando aqui o gancho Me perguntar Me perguntaram nos outros vídeos Se eu não tenho redes sociais Eu tenho sim Eu tenho o Facebook Tenho o Instagram Porém Tenho meus conteúdos lá Só que ainda Eu não coloquei os links deles aqui Mas futuramente eu vou colocar Mas se vocês já quiserem Ver meu conteúdo lá no Instagram É só colocar o Arroba Gessimário Pra me achar em qualquer rede social É só digitar o Gessimário Arroba Gessimário Que você vai encontrar em tudo No Twitter No Instagram No Facebook Eu uso o mesmo nome Daqui do canal do Do YouTube Já acabou, velho? Não Não é? Já? Rapaz, a impressora é rápida mesmo Tá vendo? Quando tem a tinta e o cartucho bom Ela vai rapidinho E amanhã Galera Na hora de De foi fazer o exercício Com o menino Na hora de ele estudar Eu vou também Vou estar postando aqui também No canal, viu? Eu acredito que lá Por umas Seis da tarde Amanhã Eu vou estar postando O exercício A gente faz o exercício com ele Como a gente faz aqui E tudo mais Mostra aí pra galera Todos os detalhes aí Como que a gente faz Pra ele estar estudando aqui Nessa pandemia Que as escolas fechadas Tem que estudar em casa Não tem jeito Então a gente está sendo O professor dele Eu acho que vou encerrar O vídeo por aqui Acabamos a matéria Quer falar alguma coisa, velho? Fala só com a sua participação aí De nada Fala alguma coisa É Ela não quer falar nada Agora no vídeo Mas é assim mesmo Como é o primeiro vídeo dela aqui Ela não é muito de tirar foto Ela não é muito de fazer vídeo Até que se saiu bem, né galera? Deixa aí os comentários aí Sobre a participação aí Da minha esposa aqui no vídeo E é isso Vou ficando por aqui Então Até o próximo vídeo Dá tchau Dá tchau, Velika Tchau, gente Falou Fechando o vídeo Até a próxima Tchau 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 Tchau